Eu estou pensando aqui, eu estou pensando aqui, será que eu sei dirigir um barco? Vira pro outro lado, Léo, vira pro outro lado, meu Deus, vira pro outro lado, aí, entendi meu irmão, entendeu, ó, a sincronia, aí pro outro lado, pro outro lado, vou fazer a curva, fudeu ou não, vou fazer, vou do outro lado, vou do outro lado, caralho, esse cara não tá um pacífico nem fudendo, cadê a vibe? Meu irmão, retira o que eu disse, eu não sei chegar em casa, qual é, por que isso aqui é tão torto? Caralho, olha o jeito que dá pra ficar, ah não, era melhor tá sendo perseguido pela polícia. Os caras se jogaram pra fora do barco, meu Deus, o que é isso, o barco indo de lado, que porra é essa? Vai pro outro lado, puta que pariu, vai virando, vai virando, vai virando, que é isso? Vai virando pro outro lado, que porra é essa? Porra, tá um fudido, cara, tem que chegar a vez, que é isso? Ai, acabou o vídeo, tá tendo uma vez, porra, viu, pro outro lado, pro outro lado, ai meu Deus. Aê, vamos virar, vamos virar. Porra, tamo indo pra pra lá. Não, não bate de novo não. Ah, meu Deus, olha a vida do barco, uma batida já. Ó, vamos deixar alinhado. Opa, 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 pro outro lado. Opa. Já era. Mano, alguma força, puxa eles pra fora.